José da Costa Cimêndes Kuleli Hirakni, a foi encontro mensal ao Presidente da República, Francisco Guterres Luolo. Terça-semana, Procurador Zeral da República, ne declara. Tempo badak, Ministério Público, se notifica pessoal vítima balum. No pessoal balum, o seu partido CNRT, nebecei argüedo baqueixa, o seu ex-Premiro-Ministro, Mariel Kateri. Procurador Nemosateten, bem hira Ministério Público, notifica o pessoal nebecei vítima, no pessoal sirvo CNRT, nebecei argüedo baqueixa, mas que o Ministério Público, Moça, se irona ser na declaração. Tempo badak, Nelaran, a procurador se notifica para a torna vítima, depois, se irona ser na declaração que não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair. A torna vítima, não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair. Ex-Primer-Ministro Maria Alcâteria Ex-Primer-Ministro Maria Alcâteria